Doutor Reale, houve ontem no Senado a sabatina do novo ministro, já agora aprovado pelos senadores, Cristiano Zanin. Durante essa sabatina, indagado sobre Lava Jato, se consideraria impedido de julgar processos a respeito dessa operação, ele disse que não se consideraria impedido nos casos em que ele atuou como advogado, mas não necessariamente nos demais. Ele tem uma posição muito anti-Lava Jato, expressou isso inclusive em livro. O senhor acha que essa posição do Zanin exposta na sabatina é adequada? Afastar-se, julgar-se impedido naqueles processos em que ele atuou diretamente, aí seria absurdo até se ele julgasse esse tipo de processo, mas deixar entreaberta a porta para atuar em processos que digam respeito à Lava Jato, embora se conheça a sua posição adversa à operação? Eu acho que o Zanin foi aprovado muito mais pela sua personalidade quase que gentil. Ele não é polêmico, durante todo o processo do Lula, ele não se pôs como uma pessoa agressiva, polêmica, que entrasse diretamente em confrontos, então ele se apresenta como uma pessoa que é aceitável, é agradável. Eu creio que isso é que facilitou que ele, sendo advogado Lula, viesse a ter o apoio tão significativo que teve ontem. Agora, com relação à sua posição, eu creio que não é errado dizer que deve ser decidido caso a caso. O fato de ser uma crítica genérica à Lava Jato, eu também sou um crítico das formas como a Lava Jato atuou. Precisa saber se essas formas de atuação errônea estiveram presentes em um determinado processo, o determinado julgamento. E se não tiveram, por que não poder, quem é crítico do sistema Lava Jato em geral, poder analisar um caso concreto? Eu acho que seria difícil dizer, não, tudo que é Lava Jato eu não vou decidir, porque eu fui advogado num caso importantíssimo, mas fui advogado num caso que tem as suas particularidades e estou julgando um caso diferente. Então, eu creio que deve ser examinado caso a caso, né? E, ao mesmo tempo, as partes podem arguir e requerer que ele seja considerado suspeito, e caberá a ele, a suspeição sempre é um problema subjetivo do juiz, dele se reconhecer suspeito ou não. Mas eu não vejo nenhum problema. Está dentro daquele ar compassivo do Zanin, que dizer, eu vou estudar, eu vou ver cada caso. Ele não entra em bola dividida. Acho que essa é a característica do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor gostou do que viu ontem? O que o senhor achou? Acho que ele vai ser um bom ministro? O senhor achou que ele tem saber jurídico, como falam o tempo inteiro, notório saber jurídico. Pela Sabatina, quais foram as suas impressões? O senhor falou que ele foi aprovado pela sua gentileza. Isso é suficiente para ser um bom ministro do Supremo? A Sabatina não viabilizou que se fizesse demonstração de saber jurídico. Saber jurídico vem da sua produção acadêmica, da sua produção como advogado, em casos de relevo, trazendo desenvolvimento de teses, estudos. Eu creio que o Zanin é um bom advogado, mas não preenche, como se exige, esse requisito do elevado saber jurídico. Elevado saber jurídico é demonstrado através de artigos, da participação acadêmica em concursos de doutoramento, de livre docência. Ou seja, não se capta na figura de Zanin a existência de um elevado saber jurídico. Isso, sem dúvida nenhuma. Mas eu digo, portanto, não foi o saber jurídico que o levou ao Supremo, mas foi a sua personalidade, o seu modo de ser, a meu ver, que o ajudou a superar o obstáculo de ele ter sido advogado Lula. E foi isso. E mesmo como advogado Lula, nunca ele foi agressivo ou polêmico, ou debatedor, confrontante. Sempre teve uma posição discreta que levou, inclusive, a vitória nos casos, por causa da sua insistência, da sua pertinência e da sua resiliência na defesa do ex-presidente e do atual presidente Lula. Doutor Reale, durante os mandatos anteriores do Lula, ele indicou ministros que a história mostrou que votaram com grande independência no Supremo, inclusive contra os interesses do PT. Agora, foi recebida com enorme naturalidade, como se fosse algo absolutamente normal, o fato de o presidente indicar um advogado particular, um amigo. Alguns senadores diziam, mas seria absurdo se o presidente indicasse um inimigo. A sua impressão é de que esse processo de naturalização é estranho, é normal, de fato? Acha que o período Bolsonaro pode ter contribuído para como que abastardar o processo de escolha de ministro do Supremo? Veja bem, sempre houve uma ligação entre o presidente e os indicados ao Supremo Tribunal Federal, mas não era uma ligação personalíssima como essa de indicar o seu advogado. Vamos lembrar que um dos maiores ministros do Supremo Tribunal Federal, Vitor Nunes, era chefe da Casa Civil de Juscelino. Evandro Azine Silva, o grande advogado, era consultor-geral da República do Jango. Nelson Jobim, ministro da Justiça de Fernando Henrique. Gilmar Mendes, advogado-geral da União de Fernando Henrique. Então, sempre havia uma ligação e houve indicações importantes de Lula e de Dilma. Lembrar o Fachin, o Luiz Roberto Barroso, o Peluso, grande desembargador aqui de São Paulo, indicado e festejado, ministro do Supremo Tribunal Federal. Aires Brito, né? Aires Brito, que todos tiveram posição independente. Joaquim Barbosa, que foi o relator da ação penal 470, a ação do Mensalão. Portanto, eu creio que quem é indicado para o Supremo Tribunal Federal deve se conscientizar de que veste uma outra roupa. Não é a roupa do ligado. E eu creio que, infelizmente, nós temos visto que os dois ministros indicados por Bolsonaro votam sempre a favor de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Isso é errado. Ou seja, tem que demonstrar independência. São pessoas que têm, inclusive os dois, são pessoas que têm doutoramento em Salamanca, são pessoas que têm saber jurídico, presumível, mas que, no entanto, não demonstraram até agora a liberdade que o Aires Brito demonstrou, que o Joaquim Barbosa e a Carmen Lúcia, indicados pelo PT, que tiveram posições rigorosas na crítica ao Mensalão e ao Petrolão. Espero que o Zanin faça isso. Vamos aguardar.